Queridas crianças, queridos adolescentes do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, eu estou muito ligado a essa obra afetivamente. Acompanhei durante muitos anos o trabalho do padre Gregório Vestro, aliás tive depois a difícil incumbência de acompanhá-lo nos últimos momentos e de presidir a missa de Ezequias. Lembro-me também que na necessidade de nomear alguém que continuasse a sua obra, nomeiei padre Mauro Iuclas e sempre tive muito contato com não só quando padre e religioso da congregação dos padres do coração de Jesus, mas depois que fiquei bispo, 28 anos e meio atrás. Continuou a meia ligação, mesmo porque eu sempre se senti muito bem acolhido pelos vários responsáveis e atualmente pelo padre João. Então, me sinto aqui em casa, vem quando eu passo em São Paulo, venho aqui. E eu quero dizer para vocês, vocês são fruto do amor de pessoas que cuidam de vocês, porque além daquelas pessoas que os envolvem com seu carinho e seu amor, há uma multidão de benfeitores dessa cidade de São Paulo, desse estado, desse Brasil, que ajudam a manter essa obra, porque sabem da importância de se levar a sério a palavra de Jesus que disse, vive a mim, as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Então, vocês crianças, vocês adolescentes, são muito amados por Jesus e por isso Ele mesmo os cerca de um grupo de amigos e de benfeitores. Saibam de vez em quando elevar uma prece, uma oração a Jesus, dizendo obrigado meu irmão Jesus, obrigado pelas pessoas que colocassem nossa vida, que colocassem nosso caminho. Eu peço isso porque eu sei que a oração de vocês tem grande força diante de Jesus. E se vocês, crianças e adolescentes, se unirem em oração, Jesus não vai resistir e vai abençoar, e abençoar muito aqueles que trabalham com vocês, aqueles que ajudam a manter essa obra. E pedindo isso, eu os abençoo, eu as abençoo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vocês, crianças e adolescentes do Instituto Menino de São Judas Tadeu, desça sobre vocês, formadores, benfeitores, a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz Natal!